A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sei ele, mas você não tem que se fazer isso porque ele já está aqui. Mas assim você vai ter mesmo feito um plano, ouvir isso? Você vai ler esse plano? Assim eu posso responder em todos a Botha Galinha. Aay, nossa! Você está falando de uma funde para fazer uma reunião do it goadona. Você pode fazer isso. Você vai ter essa aula como todo em 100 dias por terälle. Mas a minha própria funda, porque ele já está feito isso por isso. Sabe que eu era muito feliz disso, eu era aquele dinheiro da casa, achando que ela ainda estava na casa, eu ia mede. A Maria, você sabia que ela estava no Brasil? Mas quando ela estava em casa, ela estava bem como se demais. Eu era uma pessoa curiosa, você queria dizer que ela queria ter um dia a caralho pra fazer o dia em casa, se fosse uma pessoa pela rua. Então acontece com ela, eu reclamo-se. Decido que ela estava no Brasil. Ela estava no Brasil. e uma luta de uma bolteira. Então, ela envolve a namorada com a girlfriend. Ela enviou a namorada. Ela enviou e ouviou a namorada. Ela enviou a namorada. Eu não me lembro de todas as pessoas. Ela enviou uma espécie de sangra por casa. Mas ela enviou a sua foto em passaporto. Você trabalha muito bem, e com uma pala de amore? Você está bem? Você tem que não se despedir, mas a mulher não tem que irá fazer isso. Todos os que estão me disseram qual é? Nós fomos a Catarin. Você está fazendo uma senhora, eles estão ficando com você. Mas então eu te conheço. Eu te conheço. Eu estou fazendo o trabalho. Ah, eu não sei como que você está. Você pode fazer isso aqui? Você não pode ter um dinheiro que você está nos ajudando? Não! Ae, não! Você tem que fazer uma folha. Você tem que fazer uma folha, não? Não, não, não. Não, não. Você tem que fazer uma folha? O que você, Nilson, era uma TV? Você estava assistindo na TV, disse uma TV... ...a o time dele é treinado na TV. Hoje em dia estava assistindo, não sou mais um povo. Então, a TV fez a githrasse de githras... Você já sabem que é isso. Lá de sozinhos... Nessa forma, você usou em jeans... Trifos t-shirt... Lá com a roupa ropa com t-shirt... Você vai te fazer pra se sentir em rosa... Está bem tentando. Eu posso entender o que é uma coisa que você percebe. Mas, você está vendo assim... Você está vendo um monte deja direção pra fazer it. Oh, por exemplo, vou falar com FM... Isso é muito bom... Eu não sei onde eu vou ouvir a FM... Que quanto era o fulho? Eu não me lembro a rádio de mim, mas não me lembro a convincar. Como eu não me lembro, eu fiz um fracasso. Eu fiz um fracasso de salão. A srbapa, eu fiz um bebê para você. Oh, Senhor! Eu conheci alguém assim, Se inscreva-se no canal, não se esqueça de que você tenha conhecido como um vídeo novo. Eu não sei, não sei. Se inscreva-se no canal, não se esqueça de que você não tenha conhecido como um vídeo novo. Não, não se esqueça de que você tenha ouvido uma versão um vídeo novo. Mas eu ainda não recebeu 10 de reais, e mais de 8 de reais. Um livro do Kota do Kota. Então, ela diz que ele disse, que vai ser um livro? Você vai dizer que vai lá? A cada dia... Por um dia que o homem fica chegando, ele vai mais um milagro. Então, você vai lá? Aqui é o cabelo, né? Você pode falar para mim do meu filho, né? Aqui é o seu pai. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. E se me ensina, o pai da hera na single trainer Tinta na gar, ta yauta bhar, jaha ta o ta ramzamha nek bahar Vekaveka, vekaveka, vekandeepu Vekaveka, vekaveka, vekandeepu Outro